Bom galera, vou dar mais uma dica pra vocês aqui, ó Ontem eu resolvi arrumar o som do carro Arrumei o pós-chave do DVD e tal, dei uma geralzona em tudo Tá? E... Uma coisa que me incomoda muito É o sistema de microfone, né? Bluetooth do carro Quando... Tem gente que coloca aqui no cantinho Nossa, tem gente que coloca um monte de jeito E eu não gosto, cara, de ficar tudo parecendo assim Eu sou mais o tipo... Sou mais clássico, né? Gosto do negócio todo original, mas... Que der, né? Então... Aqui, ó, o seguinte Vou dar uma dica pra vocês aí O microfone, eu fiz o seguinte, tá? Do Bluetooth Eu passei pelo painel Subi pela coluna, tá? Joguei pra cá Nossa, tá sujo isso aqui, hein? Preciso dar uma limpada Joguei pra cá e tá aqui dentro, ó Tá bem aqui no meio, ó Consegui trazer aqui pra cá Sem problema nenhum Que é aqui, ó Deixa eu puxar aqui, ó Peraí, peraí, peraí Aqui, ó Olha ele aí no meio, aí, ó Tem um buraquinho, ó Que fica perfeito aí, ó Pra entrar, tá? Então essa é minha dica Pra você que não gosta De deixar os negócios pendurados aqui E aqui Antes eu tinha deixado aqui dentro Pra vocês terem ideia Mas tava horrível Nada a ver Não dava pra ouvir o som E aqui nos testes que eu fiz Ficou perfeito, tá? Liguei pro pessoal aí Pelo carro Sem problema nenhum Então Essa aí é mais uma dica Valeu? De como ligar o Bluetooth Direto no No Aqui, ó Na luzinha aqui, ó Nesse vãozinho aqui Tá bom? Falou, um abraço Tchau